Boa tarde a todos, eu sou Matilde, eu faço parte da divisão de educação infantil aqui da cidade de São Paulo e hoje nós estamos com a última live que vai dialogar sobre a formação que nós vamos ter na sexta-feira, que é a nossa trajetória da jornada pedagógica, que vai acontecer na sexta-feira. Nós, durante todo esse período, desde agosto, que nós vamos trabalhando na jornada pedagógica, nós vamos separando materiais que as escolas já receberam, vários vídeos, documentos, artigos, tudo para ajudar e subsidiar as unidades escolares com o trabalho para o dia da jornada, no dia da jornada e nas discussões que vão acontecer antes da jornada. Então, a live de hoje, ela fecha o total de três lives que nós fizemos ao vivo, que é de ajuda e complemento ao trabalho da jornada. Então, a nossa primeira live foi a organização do PPP a partir das relações éticas, raciais e de gênero. A segunda live foi a organização de processos a partir de vivências que consideram as relações raciais e de gênero. E a nossa terceira live, que tem como tema, indicadores de qualidade e a educação para as relações éticas e raciais e de gênero. Para a nossa live no dia de hoje, nós temos como convidado o professor Fábio Hoffman, que eu vou falar um pouquinho para vocês quem que é o professor Fábio Hoffman, o nosso convidado. O professor Fábio, ele trabalha na área de educação infantil no curso de pedagogia da Universidade Federal de Alagoas, possui graduação em pedagogia pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em educação pela Universidade de São Paulo, tem experiência de 19 anos na educação básica, como professor nos anos iniciais de ensino fundamental, coordenador pedagógico e diretor de escola. Na pesquisa em educação, ele tem aproximações com as seguintes temáticas, relações de gênero e educação, desempenho escolar, educação infantil e sociologia da infância. Eu vou trazer o professor Fábio. Agradecer imensamente a presença do professor Fábio com a gente hoje. Aproveitem a live, aproveitem esse momento. O chat vai estar aberto para vocês colocarem a pergunta de vocês. Trava a gente aproveitar ao máximo dessa live, que é a live de encerramento, antes da jornada que acontece na sexta-feira. Professor, muito obrigada por sua presença no dia de hoje, encerrando o nosso ciclo de live. Agradeço imensamente e desejo uma ótima live. Matilde, boa tarde, obrigado. Boa tarde para todas, para todos, para todos que estão nos assistindo. Quero agradecer imensamente o convite, estar aqui participando dessa roda de conversa, dessa atividade com vocês. Eu não sabia que essa era a última atividade, já para o encerramento. Fiquei super orgulhoso disso, muito honrado de estar aqui para dialogar com vocês. Então, vamos lá. Foi me pedido para falar um pouquinho sobre a perspectiva da gestão democrática, da construção dos projetos políticos pedagógicos, tendo em vista, enfatizando a dimensão 5 dos indicadores de qualidade na educação infantil paulistana, que é um documento extremamente importante, um documento balizador das ações, das práticas, da gestão, da política pública, uma vez que os planos de ação são enviados para as diretorias, as diretorias podem enviar algumas demandas também para a secretaria, indicando necessidades, então, é um documento extremamente importante. Vou pedir para a Matilde colocar a apresentação, se ela puder, por gentileza. Obrigado. Então, a nossa conversa vai ser sobre o projeto político-pedagógico, a gestão democrática para a construção de práticas inclusivas. As práticas inclusivas, a gente entende a inclusão num sentido ampliado, não apenas olhando para as crianças com deficiência, mas as práticas inclusivas. A ênfase que eu vou dar é na inclusão das temáticas étnico-racial e de gênero nos projetos pedagógicos e no dia a dia das instituições e das unidades de educação infantil. E aí, para começar, eu queria falar um pouquinho do que a gente chama aí de patrimônio da educação infantil. A gente tem um patrimônio que é extremamente importante e que compõe aí o universo do que uma autora americana, Tina Bruce, ela chama de tradição da educação infantil. Nessa tradição, a professora Tina Bruce, ela vai enfatizar aí dez pontos extremamente importantes. Esses pontos, ela também localiza algumas pessoas que são muito conhecidas do nosso campo e ela vai dizer que é uma tradição porque esses teóricos e teóricas são conhecidos em muitas culturas, em muitos países, em muitos continentes, eles atravessam continentes e inspiram aí as formas de a gente educar as crianças, educar as novas gerações em diversos países, né? Japão, Rússia, México, Brasil, Itália, Estados Unidos. Então, quando ela diz que há uma tradição na educação infantil, é porque, para ela, há princípios que são comuns, que são fundamentais aí em muitos países, né? E também em muitas culturas, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ela vai dizer que essa tradição, ela é fundada nas três pessoas que estão no topo aí da imagem que eu estou exibindo, que é Friedrich Frobel, o criador dos jardins de infância, Maria Montessori e Rudolf Steiner. Então, a Maria Montessori, aí ela vai ter um trabalho muito importante com a inclusão, com a perspectiva da afetividade também, e Rudolf Steiner vai trazer a proximidade da criança com a natureza, a proximidade dos materiais, a proximidade de também pensar holisticamente. Rudolf Steiner fica muito famoso por conta das escolas Waldorf, né? E a gente tem aí todo um outro universo de professores, e na tradição da educação infantil, a gente tem, fundando nessa tradição, a perspectiva aí de alguns estudiosos que contribuíram aí para a gente entender o desenvolvimento infantil. Mais recentemente, a gente tem aí uma contribuição grande da antropologia, da sociologia, que vem trazer outras perspectivas teóricas também. Mas a professora Tina Bruce, ela vai trazer essa perspectiva de que há uma tradição, e essa tradição diz para nós que a gente tem um patrimônio consolidado, que a gente sabe sobre as crianças, que a gente já tem muito conhecimento sobre a infância. Então, é dizer que a infância é válida por si mesma, ou seja, a criança é uma parte da vida, a infância não é uma preparação para a vida adulta. E aí, se a criança, se a infância é uma parte da vida e a gente não entende ela como uma preparação, então, a gente precisa respeitar as crianças no seu tempo presente, respeitar e valorizar as crianças pelo seu desenvolvimento, pelas suas capacidades, pelas suas possibilidades, pela sua situação social. Então, muitas vezes a gente fica preocupado em formar as crianças para um dia serem alguma coisa. Mas a gente, ela é válida por si mesma. A gente precisa ter essa preocupação da infância como parte da vida hoje. Uma segunda proposta aí da tradição da educação infantil, que a gente já tem consolidada, é que a criança, como um todo, é importante. É a ideia que a gente trabalha muito do desenvolvimento integral da criança. Na educação infantil, a gente não se preocupa apenas com o desenvolvimento cognitivo. A gente não vai se preocupar apenas com o desenvolvimento da linguagem e do raciocínio. A gente vai se preocupar com o desenvolvimento físico, da coordenação motora, o desenvolvimento social, o desenvolvimento psicológico, que tem a ver aí com o que a gente vai conversar daqui a pouco, o que é a construção de uma imagem positiva sobre si mesma. Então, a criança como um todo é importante. Não apenas o aspecto cognitivo. E acompanha isso de que a aprendizagem, ela não é compartimentada. Na tradição da educação infantil, a gente tem aí a perspectiva da aprendizagem por meio de experiências. Então, as experiências possibilitam que as crianças vivenciem aí situações de aprendizagem que não estão focadas em disciplinas, em compartimentos. O conhecimento está todo interligado e a criança é capaz aí de ir construindo relações, de ir pensando sobre os problemas da vida cotidiana, sobre o seu mundo de ação social. Então, é a perspectiva de que essa aprendizagem, ela não está guardada em caixinhas. Aí, voltando um pouquinho sobre a perspectiva das experiências, as experiências, elas são vivenciadas pelas crianças, porque as crianças são motivadas. As crianças brincam ou elas montam brinquedos, elas se envolvem em projetos, elas vão pensar sobre problemas, elas vão tentar resolver, vão conversar, vão nos perguntar coisas motivadas. E essa motivação é intrínseca da criança e ela precisa ser valorizada. Na educação infantil, a gente valoriza essa motivação da criança. A gente tem aí atividades dirigidas, mas a gente tem também as atividades que são iniciadas pela própria criança. Então, na educação infantil, a gente não apenas conduz as crianças a todo momento, a gente também permite que as próprias crianças possam fazer um pouco da sua própria autoatividade, da sua própria autodisciplina, que elas possam se conduzir também. Isso é desenvolver autonomia. Então, essa autodisciplina, ela é enfatizada. A gente ajudar as crianças a pensar, ajudar as crianças a construir um método, a construir raciocínio, a construir formas de se comunicar. Então, essa autodisciplina que a gente vai ajudar as crianças a fazer, ela é enfatizada, ela é valorizada. A gente ainda tem aí dentro da tradição da educação infantil, que a gente vai entender que as crianças se desenvolvem. Então, compreensão por estágios de desenvolvimento é importante, apesar de não ser o único parâmetro, mas é importante a gente conhecer os estágios de desenvolvimento. E aí, quando eu digo estágios de desenvolvimento, para a gente que atua na educação infantil, não é apenas Piaget, mas também conhecer a teoria de Henri Vallon, que detalha, ao meu ver, ele detalha muito mais os estágios de desenvolvimento na primeira infância. Então, é muito importante que a gente esteja atento, atento às especificidades de cada faixa etária. Isso é importante para que a gente possa compreender como é que a criança organiza o seu pensamento, organiza a sua ação no mundo. Então, a gente precisa respeitar. Não é o único parâmetro que a gente tem. Hoje em dia, além dessa tradição, hoje em dia a gente se desenvolveu um pouco mais com as contribuições da antropologia, da sociologia, das ciências sociais em geral, que tem nos mostrado as crianças como seres ativos socialmente, questionadores, que contam histórias, que interagem, que provocam alterações e mudanças no ambiente. Mas a gente precisa, sim, ainda conhecer, ter clareza dos estágios de desenvolvimento e de como a criança vai formando esse pensamento e esse estar no mundo. Outro aspecto que faz parte da tradição da educação infantil é que a gente parte do que as crianças já conseguem fazer. Então, nisso, a gente conhecer as nossas crianças, conhecer qual é o público, a nossa turma, o que as crianças já são capazes, é muito importante. Por isso, a gente valoriza muito a presença da professora, do professor, que é um intelectual da educação, que é especialista, que vai trabalhar com essa turma, que vai ter condições de avaliar o que as crianças já conseguem fazer, o que elas já sabem. E esse é o ponto de partida. O nosso ponto de partida não é o que as crianças não conseguem fazer. A gente parte do que elas conseguem. Quando a gente parte do que as crianças já conseguem fazer, elas se sentem mais confiantes. E ao se sentirem mais confiantes, elas constroem também uma imagem positiva sobre si mesmos. Então, é extremamente importante que a gente valorize o que as crianças já sabem fazer. E que a gente vá desafiando aos poucos. Que a gente não leve atividades, ou que a gente não faça propostas, que as crianças vão ficar frustradas. Então, é bastante importante essas questões. Um outro ponto é que a vida interior da criança ela vai emergir em condições favoráveis. Então, isso a gente tem a questão da colocar as crianças, organizar os espaços, organizar a rotina. Quando o espaço está bem organizado, quando o espaço está bem estruturado, a rotina é acolhedora. Então, a gente consegue dar fundamentos aí para que essa vida das crianças seja visível. Então, é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado com a rotina, a rotina que respeite os tempos das crianças, que respeite os ritmos, e os espaços que sejam acolhedores, seguros, e ao mesmo tempo que traga os desafios necessários para as crianças poderem se desenvolver. Então, é nessas condições favoráveis que essa vida da criança vai acontecer. As pessoas, tanto os adultos quanto as crianças com as quais as crianças interagem são de importância primordial. Então, a gente, enfim, um dos nossos pilares das práticas pedagógicas na educação infantil são as interações que, ao lado das brincadeiras, vão dar esse sustentáculo para as nossas práticas pedagógicas que vão dar fundamento para o nosso planejamento cotidiano, para as coisas que a gente faz todos os dias e tudo mais. Então, as interações com quem a criança interage é extremamente importante. por isso, é também importante que não só as professoras e os professores, gestores, tenham a compreensão das relações raciais, das relações de gênero, porque são relações interpessoais, são interações. É extremamente importante que todos os trabalhadores e trabalhadoras dentro da unidade educacional, auxiliares técnicos, equipe da secretaria, mesmo os terceirizados da cozinha, limpeza, que tenham compreensão dessas questões. Então, na medida do possível, envolver também pessoas terceirizadas e outros profissionais que não são docentes em atividades em que a gente possa pensar coletivamente, dentro da perspectiva da gestão democrática do projeto político-pedagógico, que a gente possa pensar as questões das interações com as crianças e do quanto isso tem uma importância fundamental. Não adianta nada a gente ter um bom trabalho pedagógico na sala de aula e, eventualmente, lá no refeitório, a criança sofrer alguma situação constrangedora por alguém que não é docente e que não tem a compreensão, que não teve essa formação. Então, todos os profissionais da instituição precisam estar em consonância com essas diretrizes, com esse trabalho. Por último, falando ainda da tradição da educação infantil, a educação da criança é como uma interação entre ela e o ambiente, incluindo, em particular, outras pessoas e o próprio conhecimento, que é exatamente que a criança não interage apenas com as pessoas, ela vai interagir com os cartazes que ela vai ver, que vão ficar expostos, que vão oferecer estímulos para elas, com os brinquedos, a oferta de brinquedos, a diversidade de brinquedos, a quantidade que precisa ser suficiente para a quantidade de crianças, a oferta de brinquedos e de materiais, aí, os materiais pedagógicos, a massinha, o lápis de couro, o giz de cera, o papel, entre outros, também é extremamente importante para que as crianças possam constituir essas interações. Bom, essas coisas, elas não são novidades para nós, a gente tem aí dentro da perspectiva de que a educação infantil, então, ela acontece no mundo inteiro e que a gente tem uma tradição, esses aspectos foram levantados pela professora Tina Bruce, é um texto dela que a gente, infelizmente, não tem tradução para o português, então, é um pouquinho difícil da gente ter acesso a ele, mas que eu acho extremamente importante e nos alegra muito, porque muitas das coisas que fazem parte dessa tradução, elas acabam não compondo o cotidiano das instituições de educação infantil pelo Brasil, mas a gente pode assegurar que na cidade de São Paulo, o currículo da cidade, ele traz essa perspectiva de, todas essas perspectivas da tradição da educação infantil, o currículo da cidade para a educação infantil, ele é um documento que vai trazer esse respeito, né, às crianças, ao seu desenvolvimento, olhar com cuidado para as interações que fazem parte do cotidiano dessa criança, ele vai trazer a perspectiva da importância das interações, de vivenciar experiências como ferramenta aí da aprendizagem e do desenvolvimento das crianças. E aí, eu queria destacar alguns pontos do currículo da cidade, acho que todo mundo já deve ter feito a leitura dele, ele está aí circulando desde 2019, né, mas alguns pontos são extremamente importantes quando a gente vai falar de gestão democrática e a gestão democrática visando a diversidade, né, então, nós temos aqui, né, a ideia, uma ideia importantíssima de que a gestão de uma instituição educacional, de educação infantil, ela não se confunde com as ideias do mero gerenciamento das condições pessoais ou materiais. Aí o texto continua, que compreende-se aqui a possibilidade de acolher um significado alarmado ao termo gestão, em que todos estão implicados com a prática educativa como prática social. Então, o currículo da cidade, ele já nos alerta aí de que quando a gente fala em gestão, a gestão não é apenas a direção, assistente de direção e coordenação pedagógica. Não, a gestão não é não é feita apenas por esse grupo de pessoas. Essas pessoas vão organizar os aspectos burocráticos, elas vão organizar no sentido de organizar uma liderança dentro do grupo, as lideranças dentro do grupo e tudo mais. Mas a gestão ela é a implicação de todo mundo com a nossa razão de existir. que é a educação infantil como uma prática social, como uma prática de que a gente se organiza para cuidar das nossas novíssimas gerações, dos nossos bebês, das nossas crianças pequenas. Então, e aí a educação infantil na cidade de São Paulo vem para cumprir essa prática social de organizar esses momentos. continuando aí o currículo da cidade. Então, pensar numa educação democrática é pensar numa educação que é feita para todos e com todos. Então, ele traz aí a perspectiva dessa educação democrática. Essa educação democrática promove igualdade de condições. Essa educação democrática observa as diferenças não ignora as desigualdades que essas diferenças vão produzir. Essa educação democrática ela vai trabalhar na perspectiva das diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas. Então, o nosso currículo da cidade ele é parte aí, é uma das diretrizes dele, um dos pilares tem a ver com a educação democrática e a educação democrática o nosso currículo ele diz certeiramente que é feita para todos e todas e com todos e todas. Educadoras, educadores, as famílias das crianças e incluir as crianças aí na medida do que elas conseguirem manifestar seus interesses e suas necessidades. Eu acho muito curioso quando eu tive a experiência de trabalhar por alguns anos numa creche na cidade de São Paulo e os bebês eles não falam e no berçário os bebês eles tinham alguma indicação das coisas que eles estavam gostando e das coisas que eles não estavam gostando. Eles mostravam interesse por algumas atividades e desinteresse por outras. Então as professoras com muita sensibilidade elas conseguiam identificar o que dava certo e o que não dava certo com aqueles bebês. Então e respeitar essas curiosidades esses interesses essas necessidades era extremamente importante para os próprios bebês e também para o trabalho pedagógico porque as professoras vendo que aquele trabalho não ia dar fruto porque as crianças não estavam se interessando ia perder o sentido então elas rapidamente mudavam de estratégia mudavam de brincadeira mudavam de história de música e as crianças já conseguiam demonstrar a sua participação social e a gente procurava de alguma forma construir esse respeito com as crianças desde bebês. bom nesse sentido partir da democracia como um valor maior da gestão pedagógica de uma instituição educacional implica então isso é maravilhoso no currículo da cidade compreender o currículo como um conjunto de ações que para além dos objetivos planos objetivos procedimentos e aspectos educacionais compreendem como se configura o cotidiano já volto aí como são as práticas educacionais de cada instituição quais são as crenças e os valores que habitam os lugares e como se dão as interações entre os diferentes sujeitos da comunidade educativa então o currículo ele vai ser um conjunto de ações que compreendem como se configura o cotidiano aí aquela ideia que a gente tem por tradição da educação infantil de que as ações elas não são uma coisa que eu brinco muito com os meus alunos aqui na universidade a educação infantil a gente não dá aulas o professor e a professora de educação infantil não dão aulas toda a didática que a gente estuda no curso de formação de professores ela serve muito pouco para nós que trabalhamos na educação infantil porque na educação infantil a gente não dá centralidade para o conhecimento primeiro que as crianças nem prestam atenção se a gente começar a explicar alguma coisa elas vão prestar atenção por um tempo muito curto e vão ser dispersados logo e aí a importância nossa como pedagogo e professor da educação infantil professor da infância é que a gente compreenda como é que as crianças vão constituir esse cotidiano que é coletivo então a democracia na gestão pedagógica ela vai implicar compreender esse currículo como um conjunto de ações que vão trazer a os processos né as experiências de aprendizagem como algo no cotidiano das crianças como uma configuração do seu cotidiano então não é quando a gente pensa em projetos né didáticos e pedagógicos na educação infantil eles não necessariamente vão envolver conteúdos conhecimentos científicos sim eles também vão existir mas a gente vai os projetos na educação infantil eles vão ter muito mais sentido para as crianças quando esses projetos organizarem ações cotidianas né quando os ou os conteúdos estiverem presentes nas ações cotidianas das crianças então é esse ponto é extremamente importante a gente pensar o cotidiano uma pedagogia do cotidiano pensar em construir interações que sejam inclusivas com as crianças é e tudo mais bom aí a gente tem esse é o último slide sobre o currículo da cidade a gente tem a autoavaliação institucional participativa né prevê a elaboração de um plano de ação esse plano de ação sinaliza caminhos para superação dos problemas evidenciados nessa avaliação institucional esse plano de ação vai assumir então um caráter formador e transformador esse referido plano ele pode e deve provocar mudanças e redimensionamentos no PPP apontando demandas de formação permanente dos educadores e das educadoras e outras necessidades de mudança então a gente tem a avaliação institucional participativa dentro dessa ideia da gestão democrática e da participação de todos da construção de todos para todos né e aí na avaliação institucional participativa a elaboração desse plano de ação e a elaboração desse plano de ação ela precisa ser muito sincera ela precisa indicar caminhos para superar problemas né problemas que estão evidenciados sobre os problemas que estão silenciados né então é bastante importante que a gente faça essa avaliação e aí como é que a gente faz essa avaliação institucional participativa então né nós temos aí esse documento que é extremamente valoroso né que são os indicadores de qualidade na educação infantil paulistana enfim vão promover aí importantes encontros da instituição com a sua comunidade e a partir desses encontros que são elaborados os planos de ação então na minha experiência como diretor a gente usava muito os planos de ação para poder desencadear formação de professores né os nossos PEA organização de projetos que fossem coletivos né de desenvolvimento coletivo indicava demandas para a diretoria regional e para a secretaria municipal de educação então é um documento que para nós tinha um valor imenso ele sempre estava presente no PPP a gente sempre retomava os aspectos que tinham sido bem e mal avaliados né nos indicadores tanto os verdes quanto os amarelos e os vermelhos a gente tinha sempre todo ano no nosso projeto pedagógico a gente fazia a revisão do que tinha ficado no ano passado e no meu plano de gestão e eu pedia que a coordenadora incluísse também no plano de gestão dela a gente incluía aí ações que para trabalhar com essa a transformação especialmente do que tivesse em vermelho mas também do que tivesse em amarelo para que a gente pudesse enfim dar uma grande seriedade encarar com muita seriedade o que tinha indicado aí nos indicadores de qualidade na educação infantil paulistana e aí me pediram para falar um pouquinho com um pouco mais de ênfase da dimensão cinco que é sobre as relações étnico-raciais e de gênero dentro dessa ideia aí das relações étnico-raciais dentro dessa dimensão o documento dos indicadores ele traz quatro indicadores um é sobre currículo e prática pedagógica um segundo é sobre os relacionamentos e as atitudes um terceiro é sobre a atuação profissional e o último é a construção positiva da identidade essa dimensão ela é diferente ela é uma algo que a prefeitura de São Paulo a secretaria de educação incluiu no seu documento o escala de qualidade da educação infantil é um documento do ministério da educação um pouquinho mais antigo do que o nosso da prefeitura e no documento do ministério da educação não tem a presença da dimensão sobre relações étnico-raciais e de gênero essa foi uma inclusão que nós na rede fizemos para o nosso documento da nossa rede isso tem assim dentro da perspectiva de que a criança ela tem identidade essa identidade é construída a educação infantil é um espaço extremamente importante para a construção da identidade das crianças do seu pertencimento a sua família de reconhecer que há famílias diferentes de conhecer a si mesmas e também de entender e respeitar a diversidade de crianças com quem eu convivo se eu estou num espaço em que a centralidade do currículo está no cotidiano eu preciso aprender a conviver com pessoas nesse cotidiano que é coletivo que está sendo construído coletivamente então a gente vai ter essas práticas todas que vocês devem conhecer e tudo mais porque os indicadores eles são aplicados já há bastante tempo na cidade de São Paulo então vocês já devem conhecer mais ou menos quais são as perguntas quais são as questões que estão dentro de cada um desses indicadores eu não vou me detalhar em cada um deles mas é algo muito curioso que geralmente eu saio conversando com as professoras e os professores nas atividades de formação que eu faço com vocês com a rede que são as professoras sempre é muito comum comentarem comigo ah o indicador 5 ah a minha escola ficou verde está tudo bem e aí no diálogo a gente vai percebendo que algumas tensões que há algumas situações que acabam ficando abafadas né e no sentido de que é melhor a gente não falar sobre isso porque senão isso explode em algum momento e a gente tem aqui o próprio documento dos indicadores ele vai sugerir que as questões raciais e as questões de gênero elas sempre foram silenciadas nos currículos elas sempre foram negligenciadas há quem diga que raça e gênero fazem parte do currículo oculto das escolas que fica lá naquela parte que não não se pensa sobre isso mas as crianças aprendem e aí é aí é que a gente precisa colocar o nosso ponto de atenção as crianças desde bebês elas percebem quem é que ganha carinho da professora quem é que ganha elogio pela sua atividade ou pela sua aparência então as crianças elas vão formando aí ideias sobre si mesmas e sobre os outros e elas vão aprendendo aí nas interações que as professoras vão estabelecer qual é o modelo de criança que a professora valoriza que a professora gosta e poxa vida ela sempre elogia a outra criança em um caminho então a outra criança é boazinha e eu não então os indicadores de qualidade a dimensão 5 dos indicadores de qualidade ela vem para que a gente possa remexer essas questões então ela vem para que a gente possa pensar profundamente sobre essas questões de étnico-raciais sobre as relações de gênero e enfim e aí a gente precisa ter esse cuidado esse diálogo sempre muito sincero com as com os nossos pares né estou falando aqui acho que a maior parte de vocês que estão me assistindo são professoras e professores então que a gente possa ter esse diálogo sincero dentro da sala dos professores mas que a gente possa ter esse diálogo sincero com os nossos colegas de trabalho e com as famílias e as comunidades onde a gente trabalha que a gente possa receber as críticas das mães ouvir com a escuta e levar em consideração é muito comum que a gente escute as críticas das famílias e a gente fale não mas você não sabe como é que se organiza a gente faz aqui a gente está trabalhando e a gente mas a percepção de quem está de fora também é muito importante para que a gente possa construir esse currículo e esse cotidiano aí com as crianças sobre as relações raciais e as relações de gênero então eu vou dar uma ênfase maior sobre a sexualidade e as relações de gênero mas elas podem ser facilmente transportadas também para o pensamento aí das relações raciais a cidade de São Paulo ela tem aí uma adesão aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco e há outras propostas que a Unesco enfim coloca aí para para os países para incrementar e desenvolver aí esses processos de educação e tem um documento da Unesco que se chama os quatro pilares da educação um tesouro a descobrir já é um documento antigo já bastante antigo acho que é inclusive dos anos 90 mas que é muito interessante e ele inspira currículos até hoje apesar de muitas críticas enfim mas ele está muito presente inclusive na ideia da educação integral e do currículo da cidade e aí ele traz quatro pilares para a educação aí no século 21 que é aprender a ser aprender a conhecer aprender a fazer e aprender a conviver e a gente tem né falando aí sobre sexualidade afetividade gênero está presente em todos esses pilares quando a gente e da educação infantil porque quando a gente pensa que as crianças estão aprendendo a ser né seres humanos né ou seja a gente está passando por um processo de humanização na educação infantil é muitas vezes o primeiro ambiente fora da minha família onde eu tenho convivência coletiva com pessoas então eu estou aprendendo a ser um ser social eu estou aprendendo a ser eu mesmo então eu preciso aprender sobre as coisas que eu gosto por quem é a quem eu tenho admiração de quem eu gosto né estou aí experimentando as relações entre meninos e meninas nas brincadeiras a gente experimenta as crianças experimentam os papéis sociais né então as crianças estão aprendendo a ser um outro pilar é aprender a conhecer e aí a goçar a curiosidade das crianças né a gente a goça porque elas vão aprendendo a conhecer o mundo e ao conhecer o mundo e as crianças elas aprendem muito cedo o que elas podem perguntar e sobre o que elas não podem perguntar né a gente tem essa essa perspectiva que algumas crianças às vezes elas perguntam para o colega e o colega vem perguntar para a gente porque elas ficam com vergonha porque elas estão aprendendo a conhecer né as crianças nos fazem perguntas e às vezes fazem aquelas perguntas cabeludas as perguntas que nos deixam como adultos nos deixam desconcertados né é porque elas estão aprendendo a conhecer elas estão aprender a conhecer é fazer pergunta a gente só conhece quando a gente pergunta nós que somos adultos a gente pela vergonha muitas vezes de perguntar para alguém a gente vai na internet faz uma busca na internet né nós aprendemos a conhecer usando a ferramenta digital as crianças elas ainda estão aprendendo a conhecer fazendo perguntas e é muito importante que a gente como adulto assuma a postura de que as crianças são perguntadeiras né as crianças nos questionam as crianças contam histórias para nós é parte do aprendizado delas organizar esses pensamentos e a gente ajudar elas então a conhecer o mundo da mesma forma as crianças estão aprendendo a fazer e neste aprender a fazer é também aprender a se vestir aprender a cuidar de si aprender a cuidar do meio ambiente a gente ensina as crianças a jogar o lixo no lixo por exemplo né as crianças elas vão aprendendo pelos modelos né de nesse caso aqui de masculinidade de feminilidade com os quais elas vão se identificar então as crianças elas estão envolvidas aí num aprendizado do fazer social né do fazer cotidiano e o quarto pilar mas não é esses pilares eles não não tem uma ordem né mas didaticamente aqui a gente apresenta em uma ordem aprender a conviver no aprendizado da convivência as crianças aprenderem a respeitar aprenderem a ser vistas né as crianças aprender a conversar né e aprender a respeitar as diferenças a conviver com as diferenças então quando a gente pensa que a educação em gênero sexualidade afetividade quando a gente organiza isso no nosso cotidiano no nosso na nossa rotina com as crianças a gente atende os quatro pilares da educação ajudando as crianças a ser elas mesmas a conhecer o mundo a fazer as tarefas da vida cotidiana e a conviver socialmente né a gente vê que gênero e diversidade eles estão presentes em todos os campos da experiência educativa eu gosto muito dessa imagem da professora ela foi concebida pela professora Lenira Haddad ela coloca a criança no centro do planejamento de ensino como diz as nossas diretrizes a criança ela aprende por meio das interações e das brincadeiras né e essas interações e brincadeiras estão aí num contexto dos direitos de aprendizagem que são de brincar explorar participar se expressar conviver e se conhecer né e esses direitos de aprendizagem vão ser aí garantidos por meio de campos de experiência educativa que vão ser o campus da atuação humana que é que são é a forma como nós adultos podemos olhar para a atuação das crianças e organizar de alguma forma essa vivência toda essa explosão de vivências que as crianças têm todos os dias a gente não trabalha pautado pelos conteúdos né mas a gente organiza as experiências por meio dos campos de experiência e aí eu vou só dar uma remexida aqui nessa imagem para focar os campos né onde é que gênero e sexualidade por exemplo ele está em todos os campos né o eu o outro e o nós tem a ver com a minha própria identidade eu comigo mesmo né eu tenho uma história eu sou menino ou sou menina ou sou transgênero a gente tem crianças transgênero em algumas instituições inclusive em seis as crianças transgênero existem e as crianças estão aprendendo sobre a sua identidade então o campo de experiência o eu o outro e o nós ele é embebido dessa construção de gênero construção de raça pelo fato de trabalhar diretamente com a identidade individual e coletiva quando a gente fala de corpo de gestos de movimentos a gente também trabalha com as relações de gênero porque as partes do corpo tem nomes e a gente precisa ensinar os nomes para as crianças né os gestos os movimentos os movimentos podem ser bruscos podem ser movimentos violentos ou movimentos suaves então é a expressão corporal a expressão dramática está envolvido aí então há relações de gênero quando a gente pensa em traços sons cores e formas as cores que os meninos fazem seus desenhos as cores que as meninas usam para fazer seus desenhos a gente pode problematizar a escolha das cores a escolha das formas as formas tem a ver com quais desenhos eu produzo quais desenhos eu apresento para as crianças o que eu apresento nos cartazes nas formas que os cartazes que estão afixados nas paredes o que eles dizem ensinam para as crianças sobre ser homem e ser mulher eles vão reforçar estereótipos ou eles vão mostrar mulheres em liderança mulheres negras em situação de protagonismo mostrar homens cuidando de outras de crianças né então a gente precisa aí oferecer formas sons e cores em que as crianças também possam ter aí contato com a educação em gênero e diversidade escuta fala pensamento imaginação universo das histórias infantis quem são os protagonistas que a gente usa nas nossas histórias que a gente apresenta para as crianças como é que quando as crianças imaginam elas têm liberdade de poder criar ou a gente fica em cima tudo isso não é coisa de menino isso não é coisa de menina ou a gente problematiza então é extremamente importante eu estou aqui atento com o tempo tá pessoal já estou quase concluindo e o campo 5 sobre espaços tempos quantidades relações e transformações o espaço das relações apesar de parecer muito matemático para nós esse campo de experiência é o espaço das relações sociais também né a nossa dispersão pelo espaço o nosso uso do tempo então a gente e as transformações inclusive no corpo físico das crianças ao longo do mês ao longo do ano então os campos de experiência em todos eles a gente consegue fazer esse trabalho com pensamento engenheiro e diversidade relações raciais e diversidade a minha apresentação ela os slides terminam aqui e aí a gente pode seguir agora para uma conversa se tiver perguntas e aí a gente tem ainda uns tempinhos aí antes de finalizar obrigado Fábio pelo diálogo inicial estou aqui olhando pelo chat as pessoas foram colocando que estão gostando da fala estão falando da importância de trazer o resgate dos pilares da educação e aí eu vou começar com você uma questão que está em relação à família como pensar essa discussão de gênero com as famílias que modo que ela pode ser evidenciada para garantir os direitos dos bebês e das crianças você faz a pergunta eu já respondo ou você vai fazer algumas você prefere que eu faço duas perguntas e aí a gente faz por bloco pode ser pode ser duas então eu vou fazer a segunda tá bom uma outra questão também ligada a gênero é como lidar com o desafio do preconceito em relação ao gênero na educação infantil e aí só para terminar essa mesma temática é como ajudar aos professores e as professoras a se encorajarem a poder estar conversando dialogando com as famílias e com as crianças dentro das salas de referência nos espaços da unidade escolar olha anotei aqui para não para não esquecer bom primeiro que vou para a segunda pergunta primeiro depois sobre a família como envolver vai ser a última a gente tem vivido aí tempos em que enfim a gente assistiu uma ascensão conservadora não só no campo político mas no campo social então a gente tem a presença de movimentos organizados o maior que a gente conhece é o movimento escola sem partido por exemplo que tem nos aterrorizado tem aterrorizado a sociedade com um pânico moral de que falar sobre isso é colocar as nossas criancinhas em risco né então a gente precisa se libertar desse discurso se libertar dessas ideias entender que quando a gente trabalha com primeiro na escola em geral né na educação infantil também muitas vezes é o primeiro lugar onde é detectado que a criança está sofrendo alguma violência né fora do ambiente escolar ou seja em casa ou em algum outro espaço né em geral é a escola que é a instituição que formaliza denúncias ao conselho tutelar então é extremamente importante que a gente constitua esse ambiente educativo como um ambiente de acolhimento é extremamente importante que a gente trabalhe com as questões de gênero para que as crianças aprendam a identificar que estão sofrendo alguma violência algum abuso porque eles muitas vezes vêm na forma de carinho na forma de proximidade muitas vezes são cometidos por alguém próximo afetivamente da criança então é muito importante que a gente trabalhe essas questões então não sempre foi difícil né estava conversando com uma amiga minha que é uma pesquisadora já de mais experiente de maior estrada do que eu esses dias e ela recuperando situações do passado ela falou olha sempre foi difícil nunca foi fácil nem quando os movimentos sociais estavam aí na crista da onda no começo dos anos 2000 e tudo mais nunca foi fácil a gente sempre enfrentou sempre precisou fazer enfrentamentos tanto quanto as relações raciais também bom primeiro que a gente precisa a minha fala eu tentei trazer aí a importância do projeto político-pedagógico ser construído com todos né então quando a gente tem um projeto que ele é político e pedagógico né e político-pedagógico junto né a palavra está separado por um hífen mas que é uma coisa a gente entende que ao mesmo tempo político porque ele organiza a nossa vida de convivência com a nossa comunidade mas ele é pedagógico porque ele educa e na educação infantil a gente não educa só a criança a gente educa as famílias também a gente também tem uma importância muito grande aí na formação de mães e pais né pra pensar aí a educação das crianças então quando ele é construído coletivamente ele é fortalecido quando essas questões raciais e de gênero estão presentes em algum lugar no projeto político-pedagógico a gente fortalece o trabalho das professoras e dos professores eu me lembro vou contar uma história muito rápida alguém que está aí assistindo deve se lembrar não sei Natália Pedroso a gente teve uma reunião de paz coisa do final do ano e a gente tinha um mural pra receber os pais com foto das crianças ao longo do ano e aí uma avó reclamou que havia uma fotografia ali que era uma fotografia linda né mas ela ela reclamou ela foi até a direção pedindo pra retirar a foto no sentido de que a foto mostrava o filho o filho não o neto dela segurando uma boneca era uma foto linda do menino segurando acalentando a boneca segurando cuidado com carinho a gente achou linda a foto colocamos no mural e a gente tirou a foto porque ela pediu em respeito ao pedido dela mas não foi sem conversa antes né e antes de chegar né até a direção essa avó conversou com a professora e a professora sustentou a importância da foto e dizendo olha essa é uma foto mas assim o que o seu neto viveu aqui dentro foi muito maior do que essa foto porque ele brinca bonecas ele gosta de brincar de bonecas ele é o pai da família né ele não é porque ele está segurando uma boneca que ele vai desenvolver uma homossexualidade no futuro é muito pelo contrário ele está segurando uma boneca e no futuro ele vai ser um ótimo pai porque ele vai saber segurar um bebê né ele está aí aprendendo como é que se cuida de um bebê pequeno né então isso só foi possível porque no nosso projeto pedagógico na nossa formação de professores na nossa formação continuada que não era só de professores eu também era formado junto com elas com as professoras essas temáticas estavam presentes a gente tinha atenção a essas questões né elas vinham dos indicadores de qualidade e a gente valorizava as experiências das crianças na educação infantil a gente começa possibilitando que as crianças brinquem com todos os brinquedos porque crianças brincarem de carrinho desenvolve a orientação espacial todas as crianças brincarem de boneca vão desenvolver a afetividade e o sentido de que as crianças se desenvolvem pensando as questões sobre como se cuida das crianças pequenas dos bebês enfim todos os brinquedos eles acabam tendo aí afetos afetando de forma muito específica as crianças então é extremamente importante que as crianças tenham experiências com todos os brinquedos porque todos os brinquedos vão promover experiências de aprendizagem então enfim se a gente está falando de interações e de brincadeira a gente não precisa ir muito além as experiências com o corpo no dia de calor as crianças tomarem banho de mangueira isso é uma experiência com o corpo a gente não precisa necessariamente trabalhar de forma direta como eles pensam que a gente trabalha eles acham que a gente está sexualizando as crianças não é isso a gente está trabalhando no sentido da coletividade e da diversidade e aí quando a gente tem um projeto pedagógico que ele é bem fundamentado ele é bem ele foi discutido coletivamente a gente tem uma família envolvida que as famílias as escolas é uma coisa que eu gosto como é que se constrói a reputação de uma escola as escolas famosas que a gente tem as particulares então elas têm projetos bem definidos né então e as nossas da nossa rede também as nossas escolas famosas as que saem na mídia as escolas que são conhecidas que são procuradas por famílias é porque tem projetos pedagógicos que são bem definidos então a gente envolve a família quando esse projeto pedagógico ele está bem construído quando a gente tem certeza do que a gente está fazendo e quando a nossa ela não está descolada do que está escrito ali no documento quando não é um documento que é feito só para entregar para a DRE quando é um documento que ele é vivo e pulsante no nosso cotidiano não sei se eu respondi sim obrigada Fábio Fábio é interessante né a gente ainda escuta que nós devemos conversar sobre gênero sobre discriminação sobre raça a partir do momento que a gente estiver totalmente informada sobre isso né então sempre acreditam que tem que ter um ponto de partida muito particular na hora que você supera todas as expectativas quando você já autenticou todos os objetivos dentro daquele assunto onde se esgotou né aí a gente escuta isso vamos deixar para depois ainda é um discurso ainda muito utilizado nas unidades escolares quando a gente fez também a sugestão para a jornada pedagógica a gente também escutou bastante isso acho que você deve escutar bastante sobre isso e aí eu queria que você comentasse em relação a esse levantamento é ah deixa para depois é bom a gente não mexer nisso né não vamos falar sobre isso porque vai vir vai dar problema e tudo mais é o fato da gente negligenciar alguns assuntos né e relações raciais e relações de gênero é algumas unidades elas trabalham colocam na sua centralidade mas em geral a gente vê muito pouco isso fazer parte do cotidiano isso vai primeiro que as crianças desde bebês vão crescer desprotegidos porque não vão conseguir identificar violências contra eles mesmos a gente vai quando a gente deixa de questionar e de problematizar as masculinidades e as feminilidades os modelos hegemônicos de masculino e de feminino que a gente tem na sociedade como o masculicivo oi voltei voltei acho que a minha conexão deu voltei voltei ah tá desculpa quando a gente deixa de questionar o masculino e o feminino como os modos hegemônicos de masculino e feminino na sociedade as crianças vão crescer achando que o homem é mais agressivo que a mulher é sentimental e recatada então é importante que a gente coloque modelos problematize modelos leve na contação de histórias que a gente apresente personagens que rompam com padrões e é muito interessante porque assim saindo da educação infantil lá no ensino fundamental isso também é negligenciado e é muito interessante quando os meninos e as meninas lá no nome eles dizem ela atende em todas as escolas de ensino fundamental todas praticamente todas tem TCA que envolvem que escutem essa temática então é extremamente é uma temática que ela é pulsante nas vidas das crianças desde bebês e quando a gente negligencia isso pelos oito anos do ensino fundamental mais o tempo da educação infantil isso está pulsando e está latente lá no nono ano e as crianças e os já adolescentes querem saber sobre isso e vão desenvolver os seus trabalhos lá no nono ano que é parte da conclusão do currículo da cidade de terminar o ensino fundamental então a gente vai deixar isso como uma bomba que está prestes a explodir sempre e aí quando ela explode ela explode arrasando arrasando quarteirões arrasando a gente tem professores que precisaram sair de escola porque aconteceram problemas que eram problemas pequenininhos mas que se tornaram gigantescos a gente tem no Brasil relatos de casos em que coisas aconteceram por conta de que silencia não se olha para essas questões e os próprios indicadores aqui no currículo da cidade isso não está tão enfatizado mas aqui nos indicadores isso está muito bem sinalizado de que precisa sim falar sobre questões de raça e de gênero no projeto político-pedagógico e no cotidiano da instituição que essas questões não podem ficar apagadas elas precisam isso precisa ser dito até para que os problemas falando dos indicadores até para que os problemas possam aparecer como amarelo e vermelho para que a gente possa pensar sobre isso e isso constrói uma educação infantil de qualidade ajuda a construir uma educação infantil de qualidade Sábio outra questão até apareceu aqui no chat é em relação a sexualização e gênero é a mesma coisa são coisas diferentes vem aparecendo por pessoas diferentes e a fala em relação a criança tão pequena já falar sobre transgênero não é um pouco prematuro então também aparece essa preocupação aqui algumas falas pelo Chef joia olha bom a gente não vai falar em transgênero mas a gente precisa saber que crianças transgênero existem a gente tem aí uma criança transgênero que agora está no ensino fundamental mas que ela já há um ano e meio dois anos de idade ela já mostrava transgêneridade não sei e é uma uma criança que pelo fato da família ter sido uma família que teve a compreensão que teve apoio inclusive do CEM na época para acolher e para enfim uma família que teve lá toda a preocupação com a criança a criança hoje em dia não vou citar o nome não vou citar a escola nem o CEM nem a IMF onde está mas hoje em dia também tem os seus problemas e os seus enfrentamentos cotidianos porque o preconceito está em todas as esferas inclusive lá na escola mas que já é uma criança que pelo fato de estar sendo acolhida pela família desde bebê já consegue se defender né então a gente não pode negar que crianças transgênero existam né mas a gente não precisa trabalhar com essas temáticas na educação infantil mas a gente precisa quando essas questões aparecem né na turma quando aparecem perguntas a gente precisa encarar com naturalidade porque são as questões que as crianças têm curiosidade em saber e elas precisam aprender que se duas pessoas se gostam não tem problema nenhum que elas troquem carinho né independente de ser um casal heterossexual ou homoafetivo né então se as crianças perguntam isso enfim está nas experiências das crianças e está nas vivências delas elas vão perguntar em casa ou vão perguntar para nós na escola né a gente sabe que muitas vezes é a gente ainda tem aí movimentos conservadores que vão nos desafiar e aí eu convido todo mundo a conhecer o Manual de Defesa contra a Censura nas Escolas é um documento que foi feito por mais de 20 entidades entidades de defesa dos direitos humanos entidades do direito entidades educacionais por exemplo a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação Amped é uma das pessoas e esse manual ele coloca nem sei quantas mas são assim da ordem de 30 situações que podem acontecer a ataques a profissionais da educação e as formas de se defender então tem lá todas as formas a quem procurar ajuda se isso acontecer então é extremamente importante que todos nós conheçamos não só para defender em relação às questões do trabalho com gênero e sexualidade mas em relação a quaisquer outras questões ou formas de silenciamento do nosso trabalho Fábio os indicadores ele vem aí pensando nas questões materiais nas questões de organização de contexto de como que a gente trabalha de uma forma que as crianças possam estar criando essas relações e essas aproximações em relação à equidade e aí quando eu falo isso eu pergunto para você de que forma que a gente pode ajudar a organizar esses contextos dentro das unidades a gente sabe que isso tem que estar posto no nosso PPP então tem que ter o olhar do trio gestor o tempo todo para isso mas é necessário que o trio gestor também ajude os professores a ter esse olhar então uma forma a gente sabe que é estar expresso no PPP que você já veio trazendo para a gente mesmo comigo mas como que eu posso fazer com esses materiais que a gente vai recebendo ou que a gente vai estar acessando que vai pensando nas compras que tipo de materialidade que a gente pode estar trazendo que ajude a iniciar essa conversa a poder trazer o assunto ali para a roda com as crianças e para o dia a dia e o cotidiano da unidade A gente tem por exemplo aqueles brinquedinhos de encaixar não sei se é um convite que eu faço para quem está assistindo a gente passe a observar quem são as crianças que mais se interessam pelos brinquedos de encaixar a gente vai ter meninos e meninas mas a gente vai ter em geral uma quantidade maior de meninos se interessando pelos blocos de encaixe então aí já tem por exemplo uma dimensão de gênero porque que os meninos estão mais envolvidos com o raciocínio e a gente não convida as outras meninas a também brincar com isso e tudo mais eu estou falando do bloco de encaixe porque para nós parece algo menos generificado vou usar essa palavra mas é importante que a gente pense em oferecer carrinhos e oferecer bonecas oferecer miniaturas dos objetos da casa e que a gente ofereça a oportunidade de que todas as crianças brinquem com todos os brinquedos só o fato de a gente não tirar um brinquedo da mão de uma criança porque para a gente esse brinquedo não é adequado para um menino ou para uma menina já é algo extremamente importante para que essa criança aprenda que ela pode brincar com o que ela quiser que as meninas podem brincar e podem fazer a brincadeira e imaginar o que elas quiserem ser e os meninos também que eles possam brincar com o brinquedo e usar a imaginação da forma que eles enfim que a imaginação nos levar é extremamente importante que a gente tenha essa postura essas atitudes de incentivar as crianças a vivenciarem todas as experiências porque quando a gente vai olhar as diretrizes curriculares e aí eu me lembro que o texto das diretrizes ela tem uma lista de experiências com mais de uma página a gente precisa garantir que as crianças vivenciem todas aquelas experiências e aí quando a gente eu observo o cotidiano eu vejo que os meninos fazem em geral em maior quantidade um tipo de experiência as meninas estão voltadas para outro tipo de experiências e a gente como professor precisa desafiar olha vamos fazer outra coisa então é aquele momento de levar hoje a gente vai brincar só com um carrinho hoje a gente vai ter disponível apenas blocos de encaixar hoje a gente vai ter disponível folhas e pedras e os elementos da natureza e as crianças se inventem as brincadeiras e em alguns momentos que a gente possa confrontar as crianças porque que elas fazem aquelas escolhas então eu acho pelo viés da brincadeira é o jeito onde a gente consegue aproximar melhor e problematizar melhor essas questões Obrigada Fábio e a gente fala são todos os espaços das unidades então quando você fala pensar nos brinquedos a gente repensar todos os espaços então olha para as brinquedotecas como estão que brinquedos que estão a serviço do que quais são as nossas escolhas lá para os cantos dentro da brinquedoteca é importante a gente ter sempre esse olhar ativado para a gente poder atender a todos e a todas não ficar só com o nosso permissionamento quem é que brinca no cantinho da cozinha quem é que vai para o cantinho da oficina eu acho que e nas salas de referência como são os contextos que estão ali estabelecidos quais são as escolhas que são os textos acho que nesse sentido que você traz acho que é importante para a gente poder estar olhando realmente para esses espaços dentro da unidade pensando nossos contextos educativos como estão sendo adicionados aí deixa eu ver se tem mais duas questões aqui em relação ao silenciamento e o exerdiamento da dimensão então você já trouxe isso um pouco eu queria que você retomasse a questão do deserciamento e do exerdiamento o que você acha que ainda está por trás se você tem algum apontamento do que se está por trás de quando eu tenho lá dizendo na dimensão 5 que ele está todo esverdeado quando eu assumo porque quando eu falo que está todo esverdeado significa que ali está tudo certo você levanta as quatro formas que estão ali indicadas na dimensão 5 e eu falo que está tudo ok a minha escola está com atitudes corretas a atuação dos profissionais estão todas pensando aí nas relações étnicas e raciais de gênero o público e a prática está convergente com a relação e a construção positiva já está vencida não preciso fazer mais nada em relação a isso é a questão desse esverdeamento é uma questão que é muito interessante porque primeiro pela minha experiência eu trabalhei não sei onde eu trabalhei a gente via também algumas coisas ficavam sempre verde estava tudo bem mas era muito interessante porque quando a gente conversava com as professoras às vezes na sala dos professores a porta fechada quando ninguém está por perto especialmente quando é uma tentativa da gente não mostrar para as famílias que nós somos vulneráveis que nós estamos de alguma forma deixando alguma coisa de lado então a gente acaba fazendo alguma volta para que isso seja depois classificado como verde no final mas quando a gente se reúne a portas fechadas a gente fica poxa vida mas aquele verde não é tão verde aquele verde não é tão verde a gente precisa pensar sobre isso então é muito importante primeiro que cada professora e professor individualmente possa ter oportunidade de olhar para os indicadores e pensar fazer uma autoavaliação se o meu trabalho realmente contempla isso e essa avaliação como é só eu comigo mesmo eu posso ser muito sincero e depois a gente ter um diálogo sincero entre nós e ter a certeza de que quando a gente trabalha com a nossa comunidade a nossa comunidade vai apontar problemas vai apontar desafios que a gente precisa vencer vai precisar superar e a gente compreender que os pais e as mães podem não ter a compreensão pedagógica compreensão de como é que funciona a instituição mas eles têm algumas percepções do que eles querem de bom para o filho deles então a gente precisa fazer essa escuta atenta não ignorar o que as famílias trazem o que as famílias vão sugerir propor ou o que as famílias vão apontar como problemas a gente via muitos conflitos nos dias de reunião dos indicadores de qualidade especialmente porque algumas famílias às vezes apontavam problemas e as professoras ficavam assim meio desestabilizadas no sentido de que poxa está falando mal do meu trabalho e a gente assumir e assumir com leveza assumir sem grandes problemas que a gente não vai dar conta de fazer uma boa educação em todas as dimensões mas a gente precisa estar atento a elas e por isso o trabalho coletivo é tão importante porque eu Fábio posso não dar conta de tal dimensão mas a Matilde talvez ela consiga e aí ela vai me ajudar a pensar uma outra forma então é importante que a gente mantenha sempre essa honestidade com a gente mesmo Fábio enquanto a gente está aqui conversando conversando no chat vão aparecendo algumas questões eu vou trazer uma outra questão para você que é em relação ainda alguns comentários pensando na na fala como gênero como a educação para as relações antirraciais como sendo uma defesa de ideologias a gente ainda vê isso muito mais caro a gente está aparecendo aqui no chat eu acho que é importante a gente estar apontando quando a gente pensa o currículo o currículo é um campo de disputa e é um campo de disputas ideológicas a gente tem aí forças que vão quando a gente pensa a BNCC a Base Nacional Comum Curricular ela tem é nitidamente para um campo empresarial formar pessoas para o o mundo do trabalho ela é enfim a gente tem uma discussão imensa aí sobre a base e aos fins a que ela serve mas a gente tem também qual é a perspectiva que a gente vai de nossa de formação dessas crianças e desses adolescentes falei no começo a gente trabalha na perspectiva de que a infância é importante por si mesma a gente não trabalha na perspectiva de que um dia a criança vai ser alguma coisa vai ser alguém a gente trabalha na perspectiva de que a criança precisa ser feliz naquele momento ela precisa interagir precisa se desenvolver porque e a gente na educação infantil precisa construir esse coletivo com as crianças esse ambiente coletivo essa vivência coletiva com as crianças porque elas precisam ser felizes hoje não é ah eu vou estudar porque toda a recompensa vai vir no futuro quando se formar não nisso talvez os autores da BNCC estejam corretos o futuro é incerto a gente não sabe o que vai ser daqui a 10 ou 15 anos quando as nossas crianças estiverem no mercado de trabalho isso a gente não tem certeza de como é que o mundo vai estar então por isso a gente precisa fazer com que as crianças vivam a infância brinquem se desenvolvam façam amigos ao fazer amigos a gente constrói rede de relações que vão ser muito úteis na vida adulta enfim e tudo mais rede de relações para eu ah eu não tenho com quem deixar meu filho hoje vou deixar na casa do vizinho porque é meu amigo já de muito tempo então essas redes de relações para ajudar a encontrar emprego para enfim conviver socialmente então essa coisa do devir é uma coisa que eu acho que me perdi um pouco na pergunta você pode fazer de novo sim quando a gente vem colocando que nós estamos fazendo uma defesa de ideologias quando a gente fala sobre a educação para relações étnico-raciais ah sim a defesa das ideologias isso lembrei aham tá é sim e aí o currículo ele é um campo de disputa porque a gente vai formar pessoas para um dia serem trabalhadores ou a gente vai formar pessoas que saibam conviver né que saibam viver coletivamente e aí a gente precisa tomar o nosso projeto político-pedagógico vai expressar essa decisão que a gente vai tomar né ah a gente vai quer formar pessoas que tenham aí pleno domínio da linguagem da escrita e dos conhecimentos científicos é outra perspectiva de formação né então é o currículo ele é um campo de disputas e disputas ideológicas quando a gente traz a necessidade de trabalhar raça e gênero não é a ideologia de gênero esse conceito né que foi forjado aí enfim no âmbito dos pânicos morais que a ultradireita conservadora movimentos conservadores religiosos tem colocado desde 2012 é outro conceito quando a gente propõe o trabalho com raça e gênero é porque a gente acredita na perspectiva da formação humana na formação de que eu sou um sujeito eu preciso conhecer a mim mesmo e tenho que saber conviver socialmente e para eu respeitar as diferenças do convívio social eu preciso respeitar as mulheres e os homens e as pessoas que não se enquadram nem como mulheres nem como homens e eu preciso também conhecer a mim mesmo então é uma outra perspectiva não é uma perspectiva de trazer ideologia de gênero na forma como esses movimentos conservadores estão concebendo o professor foram ótimos apontamentos aqui o pessoal do chat está agradecendo falando que está muito legal a discussão e aí eu acho que fica agora o convite né da nós aqui da rede de São Paulo que estamos aí preparando a jornada pedagógica com algumas lives que já passaram pelas unidades aí com os materiais que temos com os próprios relatos das unidades pensaste né de uma forma diferente como que vai aplicar o indicador para o próximo ano né então a gente tem aí vários apontamentos que ajudam a gente pensar nessa avaliação institucional e que também é uma avaliação do seu trabalho da sua da sua postura né enquanto professor enquanto pessoa que ajuda a pensar uma educação pública de qualidade né e aí o equipe gestora junto trabalhando nessa busca de uma educação pública de qualidade desde a criança bem pequena e aí eu acredito que é olhar para os indicadores novamente com essa nova roupagem com esse novo foco né assim com esse olhar com a nova lupa mas também olhar nas nossas cartas de intenções se a lei que fala da educação para as relações éticas de gênero se ela entra de alguma forma na nossa carta de intenção porque muitas das vezes ela pode até estar escrita no PPP e às vezes não entra no planejamento do professor então fica o convite né para a gente entrar na nossa carta ler novamente ver os apontamentos que foram trazidos pelo professor Fábio se conversam se dialogam com a sua carta de intenção e se não ter a possibilidade aí de fazer uma nova escrita pensando nesse convite que a gente teve no dia de hoje professora eu vou pedir para o senhor fazer as considerações finais antes de eu agradecer a sua estado aqui é bom é só dizer que quando a gente pensa em educação de qualidade a gente pensa em construir um cotidiano para as crianças então não são projetos milaborantes mirabolantes as crianças elas fazem elas vivem a partir de coisas muito simples a gente não precisa pensar em coisas grandiosas a gente precisa estar atento com a postura que a gente toma em relação às famílias as mães e aos pais das crianças em relação a elas mesmas a distribuição da atenção que a gente vai dar às crianças ao longo do dia ao longo dessa convivência então quando a gente pensa o trabalho com as relações raciais o trabalho com as relações de gênero ele tem componentes que podem ser pedagógicos intencionais a escolha de histórias a escolha de músicas a escolha de qual é a brincadeira que eu vou fazer coletivamente com as crianças mas a gente não pode esquecer que o relacional aquela coisa que perpassa as nossas conversas o nosso olhar o nosso conversar com as crianças é extremamente importante esses momentos das relações interpessoais são extremamente importantes também porque as crianças vão perceber quem é que dá atenção quem é que não dá para quem dá atenção e isso vai ser extremamente importante para que elas formem a identidade delas de resto só quero agradecer imensamente a recepção da Matilde agradecer o Guilherme e a Aline pela tradução e agradecer a Ana Luísa lá do Núcleo de Gênero e Diversidade que foi quem me fez o convite inicial quem foi quem me chamou para cá e deixar um abraço imenso para quem está assistindo para as professoras que dedicaram a esse tempo agora até uma e meia da tarde para estar aqui assistindo a gente um abraço para todo mundo muito obrigado eu que agradeço agradeço o Guilherme e a Aline pela tradução agradeço imensamente o professor Fábio Rocha por estar aqui pelo diálogo e para os vários apontamentos que vão ajudar muito na nossa jornada e nas nossas escolhas para o próximo ano que a gente está aí metidas de entrando nas avaliações finais é importante a gente estar avaliando o nosso fazer agradeço imensamente e lembrando que a live fica gravada quem não pôde estar avise aos seus amigos nossos colegas aí da unidade que não conseguiu assistir ao vivo fica gravado depois no nosso canal obrigado professor obrigado Guilherme e Aline e obrigado a todos que estiveram com a gente um abraço e boa semana tchau 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 tchau